Nesta foto, a prova que há 41 anos, Messias Emmanuel decidiu celebrar o dia de Natal de maneira diferente. Hoje, o Micela é o Papai Noel mais conhecido da cidade. Seu objetivo é levar alegria para a criançada. A tradição faz parte das comemorações do seu aniversário, completado a cada 25 de dezembro. Dona Mirinha é uma das incentivadoras do Micela. Ele era coroinha, era da turma da coroinha, era coroinha e da cruzadinha, né? Então a gente pegava essas turminhas todas que tem na paróquia, para fazer muito gosto com as crianças, né? E a gente fazia esse movimento aí na igreja, fazia o quadro vivo com eles. Após a visita a uma das grandes precursoras desta iniciativa, o Papai Noel sobe em seu treinó, uma carroça, e sai distribuindo balas, chicletes, pirulitos, uma festa geral para toda a garotada dos bairros carentes da cidade. Para o aniversariante, promover essa alegria é uma satisfação que não tem preço. É muito grande a emoção, até porque eu falo para você, que foi uma ou outra mãe que eu tive, né? Me levando para o ato religioso e para o ato educandário, né? E dessa natureza, eu vi isso aí, segui esse êxito dela e estou fazendo até, ou enquanto tiver força, eu vou fazer. E para a meninada e os pais, essa diversão é fruto do ensinamento e amor do menino Jesus. Porque ele é uma pessoa boa. É boa pessoa. E existe. O homem. Que as crianças crescem naquele ato, né? De todo ano eles receberem aquele presente dado por Jesus. Que é um dia muito alegre, muito confortável, né? Que todas as crianças é um anjo dado por Deus. Que as crianças crescem naquele ato, né? 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 Legenda Adriana Zanotto